Pará e mais 13 estados são alvos de operação contra tráfico internacional de cocaína A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira, dia 26, a operação Rota Caipira com o objetivo de reprimir o tráfico internacional de cocaína que vinha da Bolívia, Peru e Colômbia com destino a estados do Norte e Nordeste brasileiros Na ação foram cumpridas 195 medidas judiciais, sendo 28 mandados de prisão preventiva 95 de busca e apreensão em 14 estados brasileiros apreensão de 16 aeronaves, sequestro de 3 propriedades rurais e bloqueio de valores que podem totalizar 300 milhões de reais, dentre outras medidas judiciais expedidas pela primeira Vara Federal de Araguaína Para a deflagração da operação, foram mobilizados 400 policiais federais, servidores da Agência Nacional de Petróleo, ANP, da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC bem como equipes da Polícia Militar dos Estados do Tocantins, do Maranhão e do Piauí e equipe do Grupamento Aéreo da Polícia Militar do Tocantins As investigações iniciaram-se em novembro de 2020 com a apreensão de 815 quilos de cocaína na cidade de Tucumã pela Polícia Militar do Estado do Pará após troca de informações com a Delegacia de Polícia Federal em Araguaína, Tocantins Segundo as investigações, a organização criminosa investigada adquiria cocaína de fornecedores localizados na Bolívia e no Peru e realizava o transporte por meio de complexa estrutura aérea até pontos estratégicos localizados no estado do Pará, Tocantins e Maranhão A droga tinha como destino as capitais nordestinas São Luís no Maranhão, Teresina no Piauí e Fortaleza no Ceará No entanto, a investigação não descarta que a droga também tenha tido como destino países da Europa